Vou dar uma dica pra vocês de um xarope pra tosse alérgica muito bom que vocês podem encontrar em qualquer farmácia, tá? Vocês podem ir na farmácia, leva esse vídeo aqui e mostra pra o balconista. E Toss Plus, tá? O interessante, pessoal, é que além dele aliviar a tosse seca, ele é um antialérgico também. Aquela tosse irritativa que a gente tem quando a gente tá com alergia, uma renite, a gente tá espirrando, pode tomar ele que ele é excelente, tá? Toss Plus, tá? Toss Plus, tá?